Perfei. É, rudimentares, mas que eles conseguiam trazer a sobrevivência, trazer a dignidade pra casa deles. E hoje eu tô aqui na Ilha de Atalaia, Canavieiras Bahia, né, e tô com um dos últimos, né, jangadeiros aqui, a gente chama ele de Seu Rosival, né, o pessoal. Hoje aqui tô com Seu Rosival, e Seu Rosival vai contar um pouco do que era o seu dia-a-dia no mar, né, nas embarcações típicas, né, jangada de tora, rústicas, velas de tecido, né, extremamente pesadas. Porque eu sempre, eu brinco, eu acho que esse pessoal tomava alguma coisa que não fala pra gente, porque era muita energia, e a gente sabe hoje, com toda a tecnologia, a gente sabe que o mar ainda é o mar, né, e Seu Rosival, a gente tá aqui, né. Eu queria saber, Seu Rosival, como é que o senhor começou na pesca da jangada? Primeiramente, quero que você diga meu apelido, porque eu sou conhecido toda vez que me filme, eu mando ele dar meu apelido. Tabaco. O apelido dele, ele quer que eu fale o apelido dele pra você, já é tabaco, então, né, mas até por respeito, eu não queria falar o apelido, mas ele pediu, a gente tá aqui com tabaco aqui, e ele tá pedindo que eu fale o apelido dele. assim, toda a vida que eu, toda vez que eu sou entrevistado, meu apelido vai, né. Assim, aí, a pescaria de jangada é uma pescaria que eu tô com 71 anos, e quando eu comecei a pescar, com 15 anos, eu já pescava com meus, já pescava com meus velhos, meus velhos amigos, que eles eram de 50, 60 anos, eu aprendi isso com eles. Sair daqui de jangada, só no pano, marcação de cabeça, sair daqui a gente até o ponto certo da gente pescar, e chegava lá, muita gente ficava admirada como é que a gente saia daqui sem ver nada lá fora, e botava em cima do pesqueiro. O senhor pode dizer como eram as embarcações, as jangadas de antigamente, o senhor usava motor, usava o que, assim, pra ir, era só remo e vela? Só remo e vela. E como é que vocês conseguiam ir e voltar no vento? Na prática, porque o vento, pra gente antigamente, a gente não era empecilho da gente sair daqui contra vento pra trabalhar, pegar uma jangada pra uma rede contra vento, a gente ia na maior tranquilidade, porque a gente sabia navegar, e não era empecilho pra gente viajar contra vento. Mas, as jangadas que o senhor tinha, que o pessoal normalmente fala, que tinha dois tipos de jangada, a jangada do baixo e a jangada do alto, a jangada era tudo de piúba, uma madeira da Mata Atlântica, que hoje já quase não existe, poucas jangadas que tem, né? É, pouca jangada, hoje não existe mais, poucos lugares que tem, e a jangada do baixo, era a jangada dos pau finos, e a jangada do alto, era jangada com os pau cheio, que pegava, a gente botava cinco, seis, três, quatro, cinco sacos de sal, pra passar três, quatro dias lá fora. É, gente, além de você pescar, você tinha que salgar o peixe, viu? Não era só pescar não, hoje a gente pesca, joga no gelo e tá bom, então o cara ainda tinha que aprender a salgar, né? Uma coisa a mais. E, senhor Rosival, o senhor acha o que hoje da pesca hoje, assim como tá a pesca hoje, né? Uma questão tecnológica, aparelhos, embarcações, o senhor acha que a pesca, os mais novos estão querendo pescar, ou o senhor acha que a pesca dessa tradição vai acabar? Essa tradição de minha época vai acabar, eu acho que vai acabar porque o mestre hoje em dia é só, o mestre hoje em dia é o aparelho. O mestre é só para ler os GPS e colocar, o GPS leva no lugar e antigamente não, era na mente mesmo, tinha tudo marcado na mente. E assim, e o senhor como é que fazia no tempo, né, com chuva, questão de vento, de preparar comida, como era preparada a comida lá, né, assim na hora, era o que, como é que fazia a comida? Ali a gente levava lenha, era na lenha, no fogareiro, botava lenha tudo picadinha, miudinha e jogava no fogareiro para cozinhar, e quando a gente vinha temporal mesmo que a gente cozinhava, a gente fazia uns carros de lauto de cá, segurando uma lona para poder encender o fogo de baixo para poder cozinhar, senão ficava com fome. E assim, o senhor pode dizer, assim, qual foi o maior peixe que o senhor já pegou aqui na região, se o senhor lembra assim, qual foi a maior aventura que o senhor já teve, assim, a briga com o peixe? A maior aventura de briga de peixe, o maior peixe que o peixe, eu não tive briga nenhuma com ele, porque foi uma linha de espera que nós botamos na ponta da rede e pegamos um cação, né, uma gata, que chamamos sucrupóia. só o charuto deu 180 quilos que meu primo pegou, já eu, mas eu, meu pai e meu primo pegamos na rede, agora na linha nós pegamos de 100 quilos, já peguei de 100 quilos. E se fosse hoje, senhor Rosival, o senhor ainda iria pescar ainda ou o senhor procuraria outra profissão? Porque a gente sabe que quem gosta do mar, né, o mar é bom, né? Para mim, eu fico doente até hoje porque eu não posso no mar. Para mim, a minha vida, eu sou, como me chamavam de antigamente, aqueles vadinhos, sinô, essa turma me chamava, era, chamar eu, meu irmão, o homem dos homens do mar. E a turma não perdia dia e não tinha mais, não tinha mais arrepiado para a gente deixar de trabalhar, deu para a gente botar, enfrentar, a gente enfrentar ali, né? É, mas é isso que a gente tem no canal Pesca Primitiva, amigos, que a gente está fazendo essa série chamada Vento Leste e a gente vai procurar entrevistar essas pessoas, por quê? Porque com o passar do tempo essas pessoas estão ficando esquecidas, né, senhor Rosival já não pode pescar mais por causa da questão da idade e a questão também de saúde e a gente precisa de ter essas coisas gravadas que é para a gente passar para novas gerações, para o pessoal saber como era a pesca antigamente, né, que a pesca sempre foi arda e a gente precisa realmente guardar isso em memórias, né, no YouTube, em memórias visuais, fotográficas, tudo, porque é para a gente ter essa lembrança, porque a gente sabe que aqui é uma passagem, né? Hoje, eu sou, a maioria me conhece no canal, eu gosto de velejar, mas eu tiro muito o chapéu, eu, é, um exemplo, essas pessoas, né, que tem de jangada, de antigamente sem aparelhos, como eu vim falando, sem tecnologia de ir lá fora buscar seu sustento, né, em uma época, vamos dizer assim, que a pescareira era uma pescaria doce, né, que você trabalhava, ser muito afinto de ter carro, de ter casa, mas, enfim, a gente está aí, né, a pesca vai sempre existir e, assim, vai também existir também o conhecimento, porque eles não foram lá por qualquer coisa, né, quem escolheu eles, não foi eles que escolheu o mar, o mar que escolheu eles, então, eles vão continuar nas memórias nossas, né, daqui, da talaia, dos jangadeiros, que está acabando, mas a gente vai continuar tentando levar isso à frente, e queria, assim, seu Rosival, o senhor tem o que dizer pros novos pescadores, pras pessoas que querem ir pro mar, que querem pescar, o senhor tem o que dizer, assim, um conselho que o senhor dá do fundo do seu coração? O conselho que eu dou é saber respeitar o mar, que o mar a gente tem que ter o respeito, e aprender a navegar com ele, com a natureza, não deve ter mar contra a natureza, porque a gente, sim, eu quero repetir que a jangada que a gente passava três dias, às vezes até quatro dias no mar, não era jangadinha pequena, era jangada grande, os paus grossos, que dava pra pescar até quatro, cinco pessoas. E o senhor sabe as dimensões, os tamanhos que elas tinham, assim, de metragem, o senhor lembra ainda? Tem uma jangada que, a jangada, a última jangada que eu pesquei mesmo, traqueteira, de pau cheio, assim, que eu já passei três dias no mar, o tamanho da jangada era de... Quarenta palmos. Quarenta palmos. Aproximado oito metros. Aproximado oito metros. Aproximado oito metros. Aproximadamente oito metros. Porque até as medidas, né, dos jangadeiros, eram as medidas diferentes de hoje. Era palmo. Mas... Era seis, era botar seis palmos que... de... de circo, essa jangada, né, com quatro, cinco palmos de circo também, os palmos mais finos, que eram cálcio nos meio. Era dois palmos mais finos, de cinco, seis, de cinco, seis palmos, o... o... de circo. E outra, os que aguentavam os aparelhos, era... era sete, sete palmos, assim... De circunferência. De circunferência. A jangada grande. A gente pode dizer de grossura, é isso. A jangada grande. É, gente. Esse tipo de jangada, hoje a gente... eu aqui... eu não existe mais, eu não vi, mas... a gente tem um projeto até nesse documentário que a gente quer fazer, que a gente quer... realmente fazer uma jangada dessa, pra gente fazer um documentário, pra gente ver como é que o pessoal passava lá fora, a gente vê como é que é, até pra os jovens e pras novas gerações ver como é que o pessoal vivia, né, porque a nossa cultura a gente não pode deixar morrer. Essa época é a cultura de pesca, né, o pessoal sabe que eu sou filho de pescador e sou apaixonado pela jangada, né. É uma embarcação pra mim que é ícone, é uma embarcação genuinamente brasileira, né, que o pessoal aqui não sabe, quando o Pedro Alves e o pessoal chegou aqui, eles botaram o nome desse jangada porque eles viram na Índia uma embarcação igual, mas os índios já andavam, né, só fizeram botar a vela e os requintes. Mas, seu Rosival, eu queria agradecer muito ao senhor. Essa é a primeira de muitas entrevistas que a gente vai fazer. A gente tá aí e eu vou pedir assim, com a fé em Deus, que a gente esteja aqui, possam a gente trocar experiência. E a gente vamos botar esse projeto em dias pra gente fazer essa embarcação, né, essa jangada traqueteira, que vai relembrar a memória de muitas pessoas e também de quem não viu vai ver. Eu te agradeço muito, quero dizer, galera, que você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Valeu! E outra, olha, e outra, eu quero pegar, com a fé em Deus eu vou esmagecer pra ensinar vocês como é que marca lá fora, de cabeça. Isso aí. Porque hoje em dia os mestres são tudo de aparelho. Pronto, obrigado. Aí, seu Rosival tá se comprometendo a fazer marcação por terra, né, marcação que a gente faz visual, né. É marcação que você não precisa de GPS, nem precisa de sonda. Isso é marcação milenar. Em alguns livros que eu leio, tem essas marcações, mas é bom na prática aqui, né. Aqui é um livro vivo e valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu, seu Rosival. Obrigado.